Já vos disse noutros momentos, e isso é universal, não tem a ver com a vitória, estando as épocas de transferência em aberto, essa possibilidade para sair e para entrar, são sempre uma realidade. E o facto de o Ricardo ter saído, de alguma maneira só sublinha o que lhes estou a dizer. O tempo dirá. O Ricardo era um jogador que tinha vindo a ser utilizado de uma forma quase permanente no eixo da defesa. Deu um contributo bastante positivo àquilo que é o desempenho do Vitória até o momento, nas provas em que tem participado. O facto de ter saído não se fez a troco de nada, como é do vosso conhecimento, e nessa medida há sempre que equacionar aquilo que são as vantagens no plano financeiro com aquilo que são, eventualmente, e eventualmente, prejuízos no plano desportivo. Mas como vos disse, há nos quadros que temos em mãos jogadores capazes de dar uma resposta, penso eu, tão boa quanto aquela que o Ricardo deu. É nessa perspectiva que vamos jogar no futuro. E há também a certeza do tal encaixe financeiro que já é uma realidade. Por isso, há que esperar um pouco para vermos até que ponto é que isto que acabei de dizer-vos se torna uma realidade, nomeadamente aquilo que diz respeito ao desempenho de quem o vai subsistir. Acho que são questões completamente diferentes. Nenhuma nem outra me preocupa especialmente, como é óbvio. Jogo que temos vindo a percorrer um caminho relativamente positivo, na medida em que as duas provas em que apostamos, até o momento, têm traduzido um trabalho que julgo. Eu julgo e, objetivamente, está traduzido naquilo que temos em mãos, ou seja, um quarto lugar e uma segunda mão da meia-final da taça, para realizar com probabilidade de chegarmos à ponta final da taça de Portugal. E, por isso, essa é uma realidade. E, relativamente ao jogo do Liria, ele é mais um igual a tantos outros e, por isso, não é preocupante sobre a maneira, por relação com os anteriores ou com aqueles que virão depois. É mais um jogo que temos que encarar com muita seriedade, com muita concentração, com muito respeito pelo adversário que está do lado de lá, que tem um trajeto muito igual ao nosso, tem menos um ponto só na tabela. E, por isso, isso, de alguma maneira, aquilo que utilizamos como argumento para o nosso bem de desempenho, temos que reconhecermos os outros, nomeadamente nesta União do Liria. Relativamente à perda, àquilo que lhe disse na questão anterior, penso que não vale a pena ser repetir. O tempo, de alguma maneira, responderá da capacidade que os que cá ficaram terão ou não. Espero que tenham e tenho certeza que o farão para, de alguma maneira, como matar essa saída. Como lhe disse, o União do Liria vale aquilo que está expresso no rendimento, ou seja, no número de pontos e na sua classificação. E, por isso, ela está muito aproximada daquilo que nós temos até o momento e, nesse quadro, direi que vale algo semelhante àquilo que vale o Vitória, não é? Tem por seu lado o fator caso. Apesar de, nos últimos momentos competitivos, quando jogou em casa, não ter conseguido bons resultados, nomeadamente nos dois últimos jogos, ou nos três últimos, com o Olhanense, com o Beramar e, antes, com o Benfica. Mas vem de um bom desempenho num campo também, ele, muito difícil, com um clube também a lutar pelo mesmo objetivo que é o Nacional da Madeira, onde, na semana passada, conseguiu vencer por um zero e somar os três pontos. Por isso, também é uma exceção de confiança. Depois de alguns resultados menos bons, ir ganhar a um campo, como vos disse, muito complicado. Sempre reabilita um pouco esses níveis. Não, as questões põem-se sempre, e eu continuo a realçar isso, põe-se sempre no todo e nunca na parte. Todas as equipas têm, e vocês, por norma, fazem sempre, ou dão sempre um maior realce aos momentos negativos das equipas que aos positivos. Dizíamos que todas elas têm, ao longo daquilo que são as 30 jornadas, fases melhores e outras menos boas, com quebras de rendimento. E, por isso, é sempre na globalidade, e na globalidade há a 30ª jornada que devemos ser, em última instância, avaliativos, porque essa é a hora da verdade. Até lá, todos os jogos têm valor igual, os três pontos que se disputam em cada jornada, e, neste momento, não é pelo facto de, na tabela, termos uma posição muito aproximada, que o jogo, de alguma maneira, cresce, em termos de importância. Ele é igualmente importante como qualquer outro. Não, trágico não será, não é? Não se constituirá num avanço, poderá, em caso de, e os resultados são sempre três, que estão no horizonte, quando se vai a jogar, e dizer-vos que, então, em caso de, e longe de mim pensar tal, as coisas correrem menos bem, poderá traduzir-se numa perda, na perda, pelo menos, de um lugar classificativo, não é? Essa é uma realidade com a qual temos que saber conviver, mas que não queremos, e, por isso, aquilo que há a fazer para que tal não aconteça, é ganhar o jogo e ponto final, não é? Ganhando, criámos uma almofada maior para a União de Leiria, sendo que o Nacional também já jogou, não jogará nesta jornada. Temos três pontos de avanço, também poderíamos ficar com uma almofada maior para esse nosso concorrente assumido. Dois jogos entre duas equipas, também elas a correr, uma assumidamente, outra à boca pequena, pelo mesmo objetivo, estou a falar no jogo Sporting de Braga, Passos Ferreira, e, por isso, há, de facto, nesta jornada, um conjunto de fatores, sendo até que podemos aqui incluir o jogo Sporting com o Portugal, Sporting-Jobor-Benfica, que quem sair desta jornada com três pontos poderá fazer uma aproximação ao terceiro lugar, sendo que é um jogo difícil e, provavelmente, o Benfica não irá querer perder mais pontos para o líder e, no momento em que está de forma, se tudo correr dentro da normalidade, também julgo que tenha algum favoritismo, nesta jornada. Por isso, há aqui um conjunto de questões que se cruzam, mas, como comecei por dizer, e vou repetir, é concentrado-se em absoluto em ganhar o nosso jogo, sem estar a olhar para os campos do vizinho, até porque ainda faltam ter-se da prova, mais que isso, que devemos estar. É, por isso, com essa ideia, com essa intenção, com essa ambição, que nos vamos deslocar a Leiria nesta vigésima jornada. Não temos outro pensamento que não esse. Julgo que sim. Quando já estão duas partes da prova para trás, sendo que esse equilíbrio é uma realidade, não é de vinho que possa ser quebrado. Julgo que isto vai ser uma prova julgada, julgada até quase ao seu final, se não for mesmo até a última jornada, um pouco, e também não era olvidado, um pouco à semelhança do que aconteceu na época anterior, em que na última jornada havia, de facto, dois ou três clubes que podiam ainda ter acesso ao lugar em aberto para uma prova internacional, julgo que este ano o cenário irá ser semelhante. E, por isso, amelhar o mais cedo possível é o importante para não se chegar a esse momento, infelizmente, para as cores, que este ano represento. O ano passado, a última jornada, foi, de facto, menos positiva e, mesmo em casa, acabou por perder-se a hipótese do apuramento. Vamos tentar que este ano tal não se repita e, como estava a dizer, quanto mais cedo amelharmos pontos, mais cedo nos vamos liberar e precaver é que tal se possa repetir.